Música Hum, eu tô na boa Hum, eu tô na boa Eu tô na boa Margoza, meu tempo Eu tô na boa Eu tô na boa Eu tô na boa Eu tô na boa Meio que eu tô na boa Diz que eu lego que eu sou Mas também lhe tira o stress Que se você brinca Mas também lhe leva a ser É melhor se afastar Mas quer ficar por perto Tô na Tô na boa 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 Tô na O meu spliff tá no paper O mig dele é paper Ele é seu suíte Mas eu lhe avisei O meu spliff tá no paper O mig dele é paper Ele é seu suíte Mas eu lhe avisei Tô na boa Tô na boa Tô na boa Eu tô na Ela diz que eu pego o pesado Mas show bem nervo Diz que eu lhe aqueço Mas também lhe tira o stress Que se você brinca Mas também lhe leva a ser É melhor se afastar Mas quer ficar por perto Eu não posso brincar Não sei quem exagerce É que eu dou raiva Anota-se no vosso Conto pelo Essa boca só gosta Fala do bombeiro E aquela moça Afinal é da Mais um preto Deixo o fã lá em casa Pensa quem me vê Toda burra Tavamos dentro de uma bela Deixe eu também Metei o meu pé Rapazes com mais garrafas Pra aquecer mais Tô na boa Tô na boa Tô na boa Tô na boa Eu tô na Ela diz que eu pego o pesado Mas show bem nervo Diz que eu lhe aqueço Mas também lhe tiro o stress Que se você brinca Mas também lhe leva a ser É melhor se afastar Mas quer ficar por perto Tô na boa Tô na, tô na boa, tô na boa, tô na boa Tô na, tô na boa, tô na boa Tô na boa, tô na boa Tô na boa, tô na boa Tu me教as e eu la fizereiba Está explicando os peipa Um glute de peipa Y en eso sí ni va Eu me教as e eu la fizereiba Tô na boa, tô na boa Eu tô vizendo na porta Eu tô vizendo Eu tô vizendo Eu tô vizendo Eu tô vizendo